Oi gente, tudo bem? Chegou a caixinha Abelha Rainha, campanha 3. Vou mostrar pra vocês tudo que chegou por aqui. Eu pedi alguns produtos de pronta entrega, outros encomendas de cliente, né? E foi um pedido muito bom. Bom, nessa campanha eu pedi bastante coisinhas que estavam em oferta, né? As promoções dessa campanha estão muito boas. Aqui veio nota de conferência e boleto, tá gente? De pagamento desse pedido. Esse pedido é referente à campanha 3, que é válida pra julho, agosto e setembro, tá gente? Vou mostrar então tudo que chegou por aqui. Eu pedi alguns cremes para os pés hidrata e restaura. Se eu não me engano, gente, foram cinco, porém só estou vendo quatro aqui. Depois eu vou conferir certinho, deixo aí no vídeo pra vocês a quantidade que eu pedi, tá? Aqui tem quatro, hidrata e restaura, que tava na promoção, né? Tá na promoção nessa revista. E ele é o de 230 gramas. Já tinha um tempinho que eu não pedia ele pra pronta entrega. Esse creme clareador para aquecilas e virilhas, veio vários aqui, acho que eu pedi oito, se não me engano. Porque ele tava na oferta, na compra de dois, e foi apostar, gente. Já veio vários clientes me perguntando, porque ele realmente promove aí o clareamento da pele, né? O clareamento gradual das axilas e virilhas. E ele é excelente. Ó, aqui tem cinco. Mais três. Eu pedi fluido antimicose, que tava também na promoção, na compra de dois. Esses eu peguei pra pronta entrega. Vendi dois, sebo de carneiro, canela de velho, né? Agora mudou a embalagem. Ele é o creme nutritivo. Pra áreas ressecadas, né? Mãos, pés e cotovelos. E áreas ásperas. E eram dois kits. A rua do citronela. Sempre falo pra vocês, não dá pra ficar sem ele aqui na pronta entrega. Eu ia pegar mais, só que ele não tava promocionado e ele nem veio no catálogo. Mas, tendo o código em mãos, que eu vou deixar aí no vídeo também, pra vocês. O código do shampoo e do recondicionador. É só você colocar os códigos no seu pedido que você vai conseguir comprar, tá? Mas ele não veio nesse catálogo dessa campanha. Veio aqui um brinde. Base fortalecedora, casco de cavalo. Nossa, gente. Já vou pegar pra mim a minha base, que eu gosto muito. Ela acabou. Eu gosto muito da de cravo. Ela é ótima pras unhas, pra fortalecer as unhas. Essa base casco de cavalo eu já usei também e é muito boa. E como eu tô precisando, vou pegar pra mim esse brinde. Eu vendi um creme clareador dia e um creme clareador noite. Da linha Fier Pele. Realmente clareia a pele, gente. São muito bons esses cremes. Há clientes que já usaram. Assim, ele remove até melasma. Ele é excelente mesmo. E tem sempre alguma inscrita, né? Perguntando aqui no canal se eu indico algum creme abelha rainha pra pele, né? Em questão de manchas. E eu super recomendo esses aqui da linha Clear Pele. Tem o creme dia e tem o creme noite. O creme dia tem fator 15, né? Ele tem um fator de proteção solar, 15. Mas no uso desses dois eu recomendo muito protetor solar, né? Porque eles são fortes, né? Todos os cremes de rosto que eu usei até hoje da abelha rainha e também os que eu vendo, as clientes também me falam. Então, sempre é forte, né? Não só o cheiro, mas também a ação deles na pele. Então, é importante usar protetor solar. Mas eles realmente clareiam a pele, tá, gente? Independente de qual seja a mancha que você tenha no rosto. E aí, eu peguei mais um pro dia. Mas esse aqui é pronto e entrega, tá? Veio aqui alguns batons embaladinhos no plástico bolha. Eu pedi seis batons, um pra mim e cinco pronta e entrega. Não vou abrir, gente, agora, mas são batons de alta cobertura, né? Cobertura máxima. Eu vou deixar a fotinha deles no catálogo passando aí no vídeo pra vocês, ó. Vieram os seis aqui certinho. Pedi um de cada cor pra pronta e entrega e um pra mim, da cor que eu mais gostei, que foi o cobre ritmo. Achei lindo na revista, né? Vamos ver se vai ser igual na boca. Mas em outro vídeo eu comento com vocês se eu gostei. Esse eu não conheço, nunca usei dele. E eu vendi uma fita líquida pra unhas, que é aquela que você passa o esmalte, passa a fita em volta e não borra, né? Fica sem borrar as unhas, os dedos, né? Vendi pra uma cliente também. E também pra mesma cliente esse secagem express. Eu acredito que seja um óleo secante, né? Pra elas. Eu também nunca usei dele nada. Vendi também o milagre dos pés. Loção para afinar os pés. Tava na promoção na compra de dois. A cliente só quis um. E eu não peguei dele a pronta e entrega, porque aqui eu não tenho saída. Mas ele também é um produto muito bom pros pés. Toda a linha da minha pés é maravilhosa, né? E aí, gente, eu recebi pra teste produtinhos, né? Pra testar, falar pra vocês o que eu achei aqui no canal. E lá no Instagram também. Tô sempre mostrando os meus recebidos. Como a maioria já sabe, né? Se você tá chegando agora no canal. A Abelha Rainha é nossa parceira aqui do canal também. Então eu recebi esses dois lançamentos da linha Shiny Colors, né? De skincare. Esse é o gel hidratante frutas vermelhas pro rosto. 40 gramas, ó. O potinho é pequeno. E veio o sabonete energizante de açaí. Ele é 55 ml, ó. Também é pequeno, mas eu recebi pra testar, né? Vou tá usando esses lançamentos que depois eu mostro pra vocês. E um lançamento que me deixou extremamente curiosa foi essa base escudo. Até divulguei no Instagram. Quem me segue por lá viu. Essa base escudo, ela é lançamento da campanha 3 da Abelha Rainha. E ela é uma base que é a prova d'água, né? E ela tem várias promessas aqui. E a gente já vê na embalagem, né? Ela não transfere resistente à água e ao suor, né? Então, eu vou tá testando também em vídeo. E aí, vocês vão ver na pele como é que ela fica, tá? Eu escolhi a cor, porque ela tem várias cores lá, né? Na revista, eu escolhi a cor marrom claro. Como não tinha bege médio, né? Que é a cor que eu uso, eu escolhi marrom claro, que eu achei mais parecido com bege médio. Eu não sei se vai dar certo, mas daí eu mostro em vídeo pra vocês, tá? E esse foi o meu pedido Abelha Rainha, gente. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo.